Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando? Tá piscando, irmão? Ah, tiozão. Peraí. Peraí que eu vou ver se tá piscando. Peraí, vamos entrar aqui. Nari... Nari... Esqueci o nome da rua. Ha! Tá, tiozão. Então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Já tamo nós aqui, tiozão, na correria das entregas. O que que tá acontecendo aí, Itamar? Que bagulho doido é esse aí, tio? Que moto é essa, malandro? É, tiozão? Tô pensando o quê? Esse aqui é o primeiro vidinho de Phaser 250, malandro. É o primeiro, tio. Isso. Ah, eu espero, eu espero, eu espero. Vamos dar de faixinha, tiozão. Porque esses aqui tão enroleixas. Enroleixas é fogo, tio. Então como eu tava falando, o primeiro videozinho aí de Phaser 250. É, tiozão, agora nós vamos fazer o setor de Phaser, malandro. Ha! Ah, tá pensando o quê, tio? Tô feliz pra caramba, irmão. Atrasou um pouquinho esse videozinho. Quem me segue nas redes sociais, no Facebook e no Instagram... É, atrasou muito, né, tio? Atrasou, realmente, concordo. Sabe por que que atrasou, cara? Porque eu tive que deixar a moto na revisão. Ela é uma moto usada, né, 2012. Então eu deixei ela na revisão. E aconteceu uns probleminhas extras, né? Uns probleminhas que não estavam no script. Deixei lá pra trocar óleo, trocar pastilha de freio. Troquei o pneu. Depois a gente vai falando sobre isso. E... Infelizmente, quando foi tirar a pastilha de freio. Lá o Juninho, que é meu mecânico. Ele... Ele viu que o parafuso da pinça tava... Espanado. Aí ele teve que mandar... No torno, né? Pro torno ir lá e furar o parafuso e tal pra poder arrancar. Aí, mano, não teve jeito, cara. Demorou dois, três dias pra ficar pronto. Aí foi trocar o óleo também. Aconteceu a mesma coisa. O dono dessa moto aqui levava num cara que fazia manutenção. Ou ele fazia manutenção, não sei. E eles gostavam muito de apertar muitas coisas, né, meu? Apertava muito os parafusos. Aí espanou também o parafuso do bujão de óleo. Certo? Então, por isso que eu atrasei, tá? Mas tamo aqui. Agora nós vamos fazer o setor. Muita gente me perguntando, o pessoal falando. Pô! Quando é que você vai fazer o vídeo com a Fazer e tal? Né, meu? Falei, calma, pessoal. Em breve a gente faz. Então, quero deixar bem claro uma coisa. Antes de comprar essa moto aqui, eu vi o vídeo do meu amigo Waldo Araújo. Fiquei com medo, né, cara? Peguei a opinião de uns outros amigos também. O Bruno Motofilmador, que é aqui de Poço de Caldas. O primeiro motofilmador de Poço de Caldas é o Bruno 140. Ele também anda de Fazer. Aí eu troquei uma ideia com ele. Falei, porra, Bruno. Me fala aí, cara. Gasta muito andar de Fazer. Fazer as entreguinhas de Fazer e tal. Falei, Itamar, gasta, mas você vai gostar pelo conforto, né, meu? Aquela motinha minha tava fazendo na faixa de 30 km com 1 litro de gasolina. Misturado, né? Eu misturava álcool e gasolina pra dar um economizado. Fazia 30 km. Essa fez aqui em 2012, ela é só gasolina. Então, o que acontece? Ele falou, Itamar, vai fazer na faixa de uns 27, né, meu? Se você andar de boa, né? Se você andar de boa, vai fazer uns 25 a 27. Puta, eu errei a rua. Tinha que ter subido ali. Mas a gente dá uma volta aqui. Aí, então eu conversei com o Bruno. O Bruno me deu essa orientação. Eu conversei com o Valdo Araújo. Lá de Labras, Minas Gerais. Ele tem uma Fazer também. Só não me lembro qual que é o ano da Fazer dele. E vi um vídeo lá. Até já tinha comentado o vídeo, né? Mas na época eu não lembrei que eu já tinha assistido. Eu assisti um vídeo falando sobre o valor das peças, né? Mais ou menos e tal. E aí eu falei, ah, cara, eu vou encarar, meu. Eu vou encarar porque é o seguinte. Essa vida aqui... A gente não leva a nada, né, irmão? O que a gente leva dessa vida aqui? Nada, tio. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Nós temos muito pop pra trocar porque a entrega é longa. São três entreguinhas longe. Aí eu aproveitei e falei, vou fazer um videozinho pra gente trocar aquela ideia, malandro. Olha o roco, tio Zá. Tô feliz pra caramba, irmão. Então é o seguinte. Troquei mó ideia com o Valdor Araújo, né? Eu vi o vídeo dele lá e tal. E aí eu resolvi comprar. Decidi fazer a compra, né? Eu dei a minha moto de entrada e negociei o restante lá. Então é o seguinte. Queria primeiramente agradecer a Deus, né? Nesse primeiro videozinho. Queria agradecer muito a Deus por essa conquista. Agradecer a minha esposa Michele, que sempre me apoiou, né, meu? Agradecer a todos vocês do canal que dão aquela força. A todos os amigos, a todos os inscritos, né? Sem palavras, tio. Sem palavras. Né, meu? Graças a Deus fiz uma amizade muito legal. Peraí, vamos fazer a entreguinha aqui. 567. É aqui, tio. Então é isso aí, pessoal. Mais uma entreguinha feita. Vambora, tiozão. Tem uma outra entrega aqui na rua de cima. Já tem um... E aí, mano? Cadê o meu desivo? Tá aqui. Você acompanha o canal lá? Bora. Capaz, irmão. Tem um desivo teu aqui na frente. Se eu não me engano. Capaz. Vem. Você me deu lá no... Lá no... Como é que tá? Lá no barramento. Pronto. Eu tô acidente do menino lá, ué. É mesmo? Você lembra? Lá do Japa? Do irmão do... Juninho Bagunça? Ah, tá. Não, pega o outro aqui, ó. Aí, ó. Tá na mão. Ô, irmão. Obrigado por acompanhar o canal lá. Hã? Cara, é o seguinte. Eu mandei pintar o meu, né? Aí foi o Cristiano lá da Visio Filme que fez. Ele fez 250. Desse jeito aí. Desse jeito aqui, cara. Ficou da hora, né? Seu desenho, né? Hã? Ah, eu mandei pra ele. Falei, eu quero assim e ir azul. Aí ele falou, ah, agora. Aí já fez. Demorou uns três dias pra fazer. Ficou da hora. Ficou da hora, mano. Deixa eu ir lá que eu tô com as entreguinhas. Tem? Tem? Marca aí. Beleza. Passa o teu que eu marco aqui. Aí eu já mando oi na hora. Qual que é? Ó, um salve pra você. Falou, Gabriel? Eu tô gravando. Depois eu vou pôr o vídeo lá. Onde você gravar, se der, vai jogando no WhatsApp. Beleza. Não, é. Agora eu tô gravando. Tá gravando lá. Eu vou pôr o vídeo lá. Pode pôr? Já vê. Pode mandar. Então falou, Gabriel. Falou. É isso aí, tiozão. O Gabriel. Tá vendo, tio? Ficou aí. Escrito no canal lá, maluco. José Vieira Júnior, tio. Ai, caramba, tio. Tá mais pra cá. Você viu só, tiozão, como é que era? Liga a câmera e eu vou fazer um vídeo de um jeito. Sai de outro. Aqui não tem script, não, maluco. Eu gritei um rá ali. O cara assustou. Falou que esse maluco é gritando rá. É o Serginho Malandro. Serginho Malandro. José Vieira Júnior. Pra cima, tiozão. Naquela altura ali, saí na... Oita, enrola a língua. Naquela altura ali, eu saí na Lázaro Fraga. Fraga? É. Ai, caramba. Vamos logo, tiozão. Então é o seguinte, malandro. A galera tá fazendo o rolê de face 250, tiozão. É nóis. José Vieira Júnior. 425. É, tiozão. É, tiozão. Acho que é aquele apertamento ali, malandro. É o próprio aqui. Eu já fiz entrega aqui. 425. Só que a portaria fica na outra rua. É. Você pensa que é fácil, malandro. A vida de motoqueira. Nem fácil não, tio. Então vamos lá. 602, 39 reais, cartão. Alô? Oi, é da pizzaria. Ah, sim. Tô descendo, tá? Ok. É, tá? Então é isso aí, pessoal. Já fizemos a entreguinha e vambora, tiozão. Agora o bagulho tá doido. Então eu tava agradecendo o pessoal ainda, meu. Agradecendo aí todos os amigos, todos os inscritos, todos que curtem aí o canal Barbeiragem de Poço de Caldas, agradecer a minha família, graças a Deus, né, meu. É um sonho realizado. O sonho mesmo, né, tio? É uma hornet, né, mano. Quem me acompanha já sabe, né. Eu gosto de hornet, tiozão. Mas, né, mano. Enquanto a gente não pode ter uma hornet, a gente anda de 250. Já é outro nível, já é outro patamar, tiozão. Então, eu quero que vocês acompanhem, quero deixar registrado no meu canal. Eu peguei a moto exatamente com 60 mil, né. Ela virou com 60 mil na minha mão. Então, nós estamos indo lá no Marinho Imaculada, por dentro aqui do Contro Clube. Então, pessoal, o que acontece? Aí, eu vou marcar, quero marcar quanto tempo que vai durar, quantos km vai durar o meu pneu. Eu coloquei o pneu traseiro, né. Então, eu vou deixar registrado nesse vídeo aqui, que eu peguei a moto com 60 mil. E eu vou colocar o pneu traseiro, vamos ver quantos km vai durar o pneu traseiro, né. É um levorim 140 por 70, se eu não me engano, a medida dele. É, 140 por 70. É, aí eu já negociei com o cara lá, né, meu. Ele vai, ele abateu no valor da moto, né. Abateu algumas coisas que tinha pra fazer na moto, ele abateu no valor. Foi muito gente boa. Por isso que eu fechei a compra. Olha aí, quanto cascário no chão, malandro. É cascário, é um tanto de coisa que tá ali no chão, tio. Tem até caco de vidro. Mas então, eu postei nas redes sociais aí, né, meu, que tinha... Pego a... A face, que eu cansei de ser rondeiro, malandro. Não quero saber de Honda mais não. Só se for pra Honda de Honda, né, tiozão. Se for de Honda, aí sim, malandro. Mas, pelo contrário, eu já enjoei da Honda, tio. Né, sei lá, cara. Vamos ver, vamos experimentar em amarra, né. Mas a gente não pode falar que não gosta se não experimentar, né. Opa! Aí é o seguinte. É, é, é. Eu já tive uma CB300, né, meu. Já há algum tempo atrás. E quem acompanha meu canal já há algum tempo... Putz, eu errei, velho. Não é aqui, não. Aqui é Campo das Arueiras. Campo das Antas. É, nós vamos ali no Marimaculada. No tremo, ao invés de pegar pra esquerda ou seguir direto, eu peguei pra direita. Então, cara, quem conhece o meu canal já sabe. Eu fazia vídeos aí, alguns vídeos, né. Fiquei pouco tempo com a moto. Era uma CB300. Né, eu até queria pegar uma moto mais potente. Até queria uma CB300 novamente, né. Mas, infelizmente, por ela ter que ter trincado o cabeçote, eu acabei optando pela Fazer, né. Pra testar, mudar de marca e tal. Então, eu já tô, assim, habituado numa... É aqui mesmo. Nossa Senhora do Brasil, tio. Mandar um salve aí pra... Pra todos aqui do Imaculada. Tiozão. Vamos, tiozão. Vai, corre, tio. Corre. É... Mandar um salve pro Diego Andrade, né, meu. Que, se não me engano, tem um bar aqui que é da família dele. Ele acompanha o meu canal aí, meu. Muito obrigado. Número 432, mais pra cima. Aí, Diego. Tô aqui na Imaculada, no teu bairro. Depois eu vou descer pela rua de trás, ver se eu filmo lá. Eu não sei onde que é o comércio da sua família, né, meu. Me parece que eles ganharam comida de boteco, né. Ele comentou comigo que tinha ganhado comida de boteco e tal. Esqueci não, tio. Que a memória é gigante, malandro. Então, vamos lá. 432, 432. Cadê, tiozão? 432, 432. Um, um, dois, três, oito, seis, cinco, é, nove, quatro, seis, cinco, oito. O meu bem é muito bom.